Foi agora que eu cheguei, auê, dá licença de eu chegar, eu deixei o meu barco na areia pra louvar Santa Maréia. Eu deixei o meu barco na areia pra louvar Santa Maréia. Em 1888, a Lei Álva foi assinada. 131 anos depois, neste mês de maio, a UFSJ realiza pela primeira vez o Seminário de Pós-Abolição em História Pública. Durante o evento, especialistas e lideranças religiosas buscam revisitar a história do povo negro no contexto pós-abolição, a partir de uma perspectiva diferente. A gente tem o 13 de maio de 1888 que decreta a abolição. Esse pós-abolição ainda não foi dado. Então, nós temos 131 anos de pós-abolição, mas até hoje nós temos muitas diferenças econômicas, culturais, religiosas e com ausência de respeito para a população negra dentro do Brasil. O seminário aconteceu entre os dias 21 e 23 de maio. O campus Dom Bosco se tornou um espaço de discussão sobre os desafios que o povo negro enfrenta, desde o fim da escravidão no Brasil. Uma jornada de luta, história e fé. E a gente não pode esquecer do fator que se o pós-abolição é real, se a abolição é real, é por conta da atuação principalmente dessas pessoas também e continuamente. A gente tem muito ainda o que avançar. O racismo é mais que evidente. E voltar o protagonismo para esses sujeitos, entender que existe esse lugar de fala que é preciso ser respeitado, e também entender como as lutas do pós-abolição estão sendo empreendidas por esses indivíduos. Porque a universidade é pública, voltada para o povo e que se de fato é, vamos dar a voz a esse povo, vamos escutar e aprender com eles. Religião é uma palavra do latim que significa religar. Qualquer religião que não consegue religar o ser ao seu criador não está cumprindo o seu papel. No caso nosso, a nossa religião há de nos religar ao nosso criador em Zambi, que é assim que nosso povo banto chama o criador em Zambi, que significa o modelador de barro, é o criador. Então ele tem que nos trazer para junto dele. Legenda Adriana Zanotto